O atentado desta segunda-feira à noite na Alemanha pode ser o primeiro em sol germânico da autoria de um elemento do grupo terrorista autodenominado Estado Islâmico. A polícia encontrou um desenho da bandeira do Daesh em casa do autor do ataque, um requerente de asilo afegão de 17 anos. A organização assassina reivindicou o ataque com armas brancas no combate regional perto da localidade de Bávara, de Würzburg, mas as autoridades consideram sobretudo a possibilidade de se tratar de um lobo solitário, inspirado na ideologia terrorista do Estado Islâmico. O ministro do interior da Baviera, Joachim Herrmann, afirma que este tipo de ataques, com camiões, como em França, ou facas e machados, que são ferramentas que estão por toda a parte na nossa sociedade, não podem ser impedidos porque não se podem eliminar estas ferramentas. O terrorista furiu quatro elementos de uma família de turistas chineses de Hong Kong, dois dos quais estão em estado crítico. O atacante fugiu em seguida do comboio e furiu mais uma pessoa antes de ser abatido pela polícia.